Música Quero buscar e pedir ao Senhor Do seu Espírito e seu amor E na palavra ao refletir Os seus homens eu quero cumprir Ó Senhor, vem me dirigir Com fervor, quero te seguir Para hoje e sempre te honrar E teu amor ao mundo mostrar Quero louvar e ouvir o Senhor O seu Espírito libertador Todo pecado já confessar Tudo que tenho lhe dedicar Ó Senhor, vem me dirigir Com fervor, quero te seguir Para hoje e sempre te honrar E teu amor ao mundo mostrar Quero falar e seguir ao Senhor Ao seu Espírito consolador O seu trabalho vou investir E só a Ele amar e servir Ó Senhor, vem me dirigir Ó Senhor, vem me dirigir Com fervor, quero te seguir Para hoje e sempre te honrar Para hoje e sempre te honrar E teu amor ao mundo mostrar Vem me dirigir Ó Senhor, vem me dirigir e te roubaro ao mundo mostrar.